A gente fica mordido, não fica Dente e lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido Não fica Dente e lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente e lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de Te transpassar Peguei até O que era mais normal de nós Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós Peguei até o que era mais normal de nós A gente fica mordido, não fica Dente e lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Me lembro do beijo em teu pescoço Me lembro do meu toque grosso Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração E coube tudo na malinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica mordido, não fica